Abertura Abertura Olha, caso de sífilis Cresce 135% na Bahia Nos últimos 4 anos São muitos casos Bahia, nos últimos 4 anos Mais de 80 bolsas e universidades federais Foram bloqueadas Universidade Federal da Bahia Ministro Usa bombons para explicar cortes É universidades É brincadeira uma coisa dessa Mais de 82 mil baianos Ainda não sacaram abono salarial O prazo está terminando Bahia inicia projeto piloto Para integração da pecuária Com atividade florestal Em parceria com a Embrapa E atenção, hein? Daqui a pouquinho, meus amigos Os senhores vão ficar sabendo Tudo que está acontecendo na cidade de Ilhéus Com relação A viagem do prefeito Mago Alexandre E a tomada Do poder Via o vice José Nasal Para o prefeito De Ilhéus O prefeito Mago Alexandre Houve aí Por parte Do vice-prefeito José Nasal Ações Desastrosas Que não condizem Com a realidade De um vice O vice Alto Proclamado Prefeito Assim Me disse O prefeito Agora há pouco Por telefone Nós Atenção aqui, ó Nós vamos fazer Uma conferência Já, já Com o prefeito Mário Alexandre Que vai estar falando Com a gente O senhor, meu amigo Minha amiga É nosso convidado Portanto, você vai ficar sabendo Tudo Com relação A viagem Se ele passou o cargo Se não passou Como é que ele entende Como é que ele avalia A decisão do prefeito O prefeito É exercício O proclamado Prefeito José Nasal Demitir O secretário De finanças O Beto Lima Em decretar A saída Da funcionária Que não Publicou No diário oficial A A A A exoneração Do Bento Enfim Tudo que está acontecendo Na cidade de Ilhéus O sacode O levante A poeira Que está na cidade de Ilhéus Incomodando O cenário político Eu gostaria de pegar Uma versão também Do presidente da câmara Do César Por Eu gostaria De pegar A versão dele Que ele pudesse dizer Se ele de fato Deu posse Ou não O vice Até mesmo o vice Se quiser passar uma mensagem Para a gente Eu quero que fique claro O seguinte Esse programa É um programa Que dá voz e vez A todos Esse programa E o que eu sempre fiz E faço na imprensa É ouvir Todos os lados Doem quem doer A gente dá espaço A todos A razão Quem diz São os direitos De cada um Se você tem direito Se você respeita o direito Do outro Você tem razão Agora Não cabe a mim julgar Os órgãos Constituídos A fazer esse julgamento É que tem que se pronunciar Então tudo isso Os senhores vão ficar sabendo Daqui a pouquinho Porque agora Eu quero levar Até o conhecimento Dos senhores Presta atenção Uma câmera Flagou Um assalto A uma delicatessen Aqui na cidade de Itabuna Isso aconteceu ontem à noite Joga no vídeo Rafael Para cair na casa do povo Está ali As imagens No momento Que o bandido O vagabundo O safado O meliante Ele entra Numa delicatessen E aí ele começa A sacar tudo A levar tudo Que tem lá Ali É o que a gente Pode chamar Não O que a Que a legislação Que o código O código O artigo 5º Da constituição brasileira Chama de FU Ou seja Subtrair Subtrair Do outro Para si próprio Sem Ameaça Ou Grave Graves lesões Ou seja Ele não puxou arma Ele não Quer dizer Arma ele pode até Ter puxado ali Eu não vi Pelo menos o vídeo Mostra aí Mostra de novo aí Rafael Está vendo Ele apenas Ele mostra Diz que é um assalto Se é que ele mostrou Também não mostra Ele mostrando Se é que ele mostrou Então Ele não está Agredindo Pode ter agredido Em fala Pode ter dito Olha eu vou lhe matar Se você não deixar Eu roubar tudo aqui Então O nome disso aí É FU O roubo É quando Ele é tentado Através de grave Ele deu uma falhada Aqui não foi Através de uma grave Ameaça Aí Passa a ser roubo Então portanto O vídeo Está aí na tela Dos senhores E dá para vocês Perceberem Do fato Que aconteceu Ainda em cima Disso aí E eu gosto sempre De fazer uma fala Dizer o seguinte O comando De segurança pública Da cidade Aqui de Itabuna E aqui Eu digo para os senhores O elo Que compõe Tudo isso aí Um PUL Vamos lá Polícia civil Polícia militar As companhias De polícias Que tem Itabuna As especializadas O O 15º Batalhão de polícia Que é um batalhão Responsável Por toda a cidade É diferente de Ilhéus O batalhão de polícia Não é mais batalhão Ele agora É um comando escolar Então portanto Não tem mais voz e vence Nesse sentido Ok Lá agora São as companhias Que são divididas Por regiões Ou seja Em cada região Uma companhia É uma espécie De um batalhão Não tem a estrutura De um batalhão Tem de uma companhia Aquele negócio Arcaico lá de trás Voltou para Ilhéus A cidade se comporta Como uma roça A culpa é da cidade? Não A culpa São daqueles Que estão no poder Que cria Que entende Que é dessa forma Que se resolve as coisas Encolhendo a cidade Eu fui em São Paulo Já três vezes Eu fui em São Paulo Mas não foi Na vez recente Que eu fui Mas há cerca De três anos atrás Quando eu fui em São Paulo E eu vi lá Em cada esquina Tem um batalhão Claro que nem por isso Deixa de ser Uma cidade violenta De acontecer Mas se não tivesse Seria pior Pegaria fogo Comitabuna Comilhéus Isso é fato Isso é notório Mas paz Mas meus senhores Traz para aqui Para essa câmera Mas meus senhores Cada lugar Que você vai Você encontra Um batalhão De polícia Você encontra Eu vou botar aqui Comilhéus Que eu tenho Uma topografia Da cidade Conta na cabeça Você tem um batalhão Ali na entrada Do Malhado Na esquina Você tem um batalhão Quando você chega Ali no Tamarineiro Tem outro batalhão Aí você entra Na avenida ACM Você chegando ali Perto do posto Temático Por ali Vai ter outro batalhão Quando você chegar No fórum Tem outro batalhão Se você entrar Na avenida Soares Lopes Qualquer lado ali Você vai encontrar Então Batalhões Meus amigos Na cidade de São Paulo É uma a cada esquina Nilhéus Lá É colocado Companhia de polícia Aqui em Itabuna Tem de um tudo De polícia Cavalada Motorizada Só falta patinete Na rua P2 P.O. Dos policiais Você encontra de um tudo A cidade mais bem aparelhada Do ponto de vista Do estado No comportamento Segurança No viés Da segurança pública Itabuna É uma cidade Que é bem servida Mas não funciona Não funciona Isso é claro Isso é claro A polícia civil Da cidade de Itabuna Tem que ter mais compromisso Nesse sentido Em desarmar a bandidagem Em prender E evitar Que essas coisas Aconteçam Em plena luz do dia Dentro do centro Da cidade Você olha Para a cidade Damião Dando para lá e para cá Que é o P2 Você não encontra Também aquele Que o policial Que não veste a farda Investigando Olhando Quem é quem Para ver se Alguém está roubando Na rua Se algum carro Suspeito Vai cometer um assalto Para ele saber Todos os dias Quais são as pessoas Quem mais Quem mais anda por ali Quem tem alguns hábitos Você não vê essas coisas As investigações Da polícia civil Aqui você não sabe Há quantas horas E o comando Da polícia Também você não vê Um coronel 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 Na cidade de Salvador Tira meu amigo Vai para dentro Da viatura E faz ronda 24 horas Igualmente um soldado Qualquer Aqui um coronel É tido como Comandante-geral Da Bahia Tem que se acabar Com isso Por conta desse tipo De comportamento É que a cidade Está sim Pegando fogo 24 horas Deixa eu Trazer uma Uma matéria Aqui para os senhores Assuntos errados Com relação A segurança pública E digo mais Traz uma cá para mim Quem quiser vir responder A câmera é essa Ou a câmera é aquela ali Você pode vir amigo Aqui o espaço está aberto Enquanto não Eu quero dizer Para o seguinte Todos os senhores Para mim Estão devendo muito A sociedade de Itabuna Que é muito gostoso É muito bacana Todo mundo botar No bolsinho aqui Vultuosas somas O salário de um coronel Está na base De seus 14 a 15 mil reais Essa que é a grande verdade 14 a 15 mil Um coordenador de polícia No mínimo Deve estar ganhando Quase que o mesmo valor Mas as ações Elas não aparecem Ora Ainda querer que eu seja Bonzinho aqui Meu amigo Aí fica difícil Olha a Bahia Inicia projeto piloto Para integração da pecuária Com atividade florestal Em parceria com a Embrapa Veja a matéria Joga no vídeo Rafael Casa do povo Emílio Emílio é dono De uma fazenda Com 650 hectares Em Teodoro Sampaio Provocado pelo assessor técnico Paulo Sérgio Ele aceitou o desafio De criar o gado de corte Em meio a uma plantação De eucalipto A área de 15 hectares Já foi escolhida E está sendo preparada Para o plantio No final dos 3 anos Que é o contrato da URT A gente poder fazer A comparação Desenvolvimento Desse animais Na URT E os animais Na área vizinha Que é chamada Testemunha No local Serão mantidos 30 bezerros Recém-desmamados A integração Permite a diversificação Do negócio Do produtor Ela vem a facilitar E rentabilizar Muito mais o produtor Colocando mais um componente Nesse sistema De produção Que é o componente Arbóreo Que é a produção De árvores Madeiras Tanto para produção E uso na fazenda Quanto comercialização Fora Para o mercado A experiência Em fase de implantação Na fazenda Faz parte de uma URT Unidade de Referência Tecnológica Essa será a primeira vez Que a iniciativa É implantada no estado E consiste na integração Entre lavoura Pecuária E floresta A zootecnista Da Embrapa Explica os benefícios Para os animais Tem um aumento De produtividade Por quê? Porque nós temos Quando tem a árvore O bem-estar animal Atendido Então nós temos O conforto térmico A escolha do tipo De árvore A ser plantada No local Leva em consideração As características Da região Não é uma área De conservação Da natureza Ao contrário Vai se produzir Com conservação Mas não é de preservação Então qual é a madeira Na região Que existe mercado Que existe negócio Então ele vai plantar Árvore que ele escolhe Como uma árvore De negócio De interesse E o eucalipso É uma árvore Que tem essa condição Para discutir O potencial de exploração Do ILPF Integração entre lavoura Pecuária E floresta A Secretaria Da Agricultura Do Estado E a Embrapa Promovem um workshop Sobre sistemas De produção E integração A tecnologia Da URT É uma aposta Para a produção De carne livre Do carbono A gente capta Carbono Do ar E não libera Carbono Mais Então a gente É uma tecnologia Não poluidora Isso é muito importante A sustentabilidade No campo É fundamental Todos nós Consumimos madeira Na nossa vida De criança Adulta E é importante Que essa demanda Seja atendida Móveis Versos Construção civil Teto de casa Porta Contraporta Ou seja Não há carteira De trabalho Armário De cozinha Não há nada Na nossa vida Que não tenhamos Diariamente Um consumo de madeira O setor de empresas Com base florestal Vê com bons olhos A política de integração Proposta Considerando a demanda Existente por madeira Pronto Está aí As informações Você viu Olha Vou no bloco De comerciais Na volta Eu venho Presta atenção Na volta Dos comerciais Eu venho Com O que diz Os operadores Do direito Eu vou estar Com Um vídeo Do doutor Diran Filho Advogado Professor universitário Na cidade de Ilhéus Profissional No segmento Do direito Político E vai dizer Tudo O que ele acha Com relação O que está acontecendo Na cidade de Ilhéus No campo da política A saída do prefeito O autoplocamado Prefeito Vice da cidade de Ilhéus E suas ações Em demitir Em readmitir Funcionários Ele fez uma readmissão E fez também Demissões Tudo isso Daqui a pouquinho Na volta dos comerciais Aguente aí A bronca Dá um tempo Volta já Muito boa Boa tarde Boa tarde de novo Sabe o que foi isso? Minha caminhada aqui Olha Estamos de volta Com o seu Meu nosso Programa A bronca E é o seguinte Para os críticos De plantão Eu não posso Dar esse tipo De vacilo não É importante dizer Que esse programa Meu amigo Minha amiga É um programa Ao vivo Programa ao vivo Para hoje Sexta-feira Veja aí Se hoje não é sexta Se hoje não é dez Hoje é dia De muita dança De muita festa É uma música bonita Aí É para deixar no ponto Uma música bonita Porque hoje É final de semana Isso é música bonita Isso aí é meu BG Meu professor Que você lembrou De botar agora É incrível Rapaz Como essa coisa Você está vendo Porque era aqui O finado Está lá nas alturas Marcelo Rezende Se chateava Se aborrecia Está difícil Não é meu filho Corta para mim Meu filho Corta para mim Olha Hoje é sexta Hoje é dia Cheio de você Você não quer que eu dança Cadê que lembrou De pesquisar Uma musiquinha E botar aí É Não tem jeito Não é fraco É fraco Olha Meus amigos Vamos falar De coisa séria O prefeito O prefeito de Ilhéus Precisou Por questões De diplomacia política Se ausentar Não é afastamento Se ausentar Do cargo De prefeito Pelo total De dez dias Se ele fosse Passar 15 dias A lei orgânica Do município Diz que na vacância Do prefeito Por 15 dias Configura-se aí O afastamento E portanto O vice Tem que ser Enforçado O prefeito Não procedeu a isso Aliás Ele vai estar falando A partir de agora Para os senhores Com relação A sua viagem O que ele foi fazer A ação Do vice José Nazal Coloca a foto Do prefeito Dividindo tela Comigo Ou a do vice Aliás A do prefeito Que a fala é dele Coloca a fala do prefeito E coloca Uma foto dele Dividindo tela Comigo Eu gostaria de chamar A atenção dos senhores Para observar O que diz o prefeito Na sequência Eu trago Um vídeo Com especialista Na área política Da cidade Da Ilhéus Um operário Do direito O professor Dira Filho Coloca aí O que diz O prefeito Mário Alexandre Que é a pessoa Soldada Depois de 15 dias Não tem porque Eu ficar dando Entendeu É a pessoa Quando eu sair Eu vim aqui Estou chegando em segunda Não tem mais Mas Ele queria Não preciso informar Também a câmara Que eu estou indo Em missão Preciso informar Só se espera Depois dos 15 dias Aí sim Afastamento Estou recebendo Para fazer Agora se eu pedisse licença Eu tinha que informar A câmara Porque eu teria que receber Na parte de vacância Entendeu Bom Essa foi a fala Portanto Do prefeito E aí ele deixa claro Que ele não informou Ele não deu posse ao vice Não informou O vice Se autoproclamou Vice Prefeito Do município Do município Da cidade De Ilhéus Demitiu Contratou pessoas Na minha opinião Ele só fez uma coisa boa Trazer os Os contratados Os Trazer os Demitidos As pessoas que foram Demitidas Da prefeitura E que estava aí Aquela lambança Aquela coisa O procurador-geral Jefferson Entrou com recurso Por conta Da folha Aliás Eu vou trazer aqui O procurador Jefferson Para ele falar Mas o prefeito Está chegando na segunda-feira Ninguém sabe Como é que vai ficar Toda uma Essa situação Eu se prefeito fosse Deixaria tudo Como estava Eu deixaria Como estava Quem ele demitiu Demitiu Quem ele colocou Para dentro Colocou Afinal de contas É o vice Eu faria isso Essa coisa De estar mexendo muito É porque Termina que você Agrada um Desagrada a outro Então o senhor Resolviu aí Um atisato Que o prefeito Me passou agora há pouco Dando ciência Agora o prefeito Me falou com a voz De sono Um negócio assim Tem umas coisas Rapaz Que a gente tem que ser De verdadeiro Direto Prefeito Tem que ter uma posição Nesse momento Faz uma conferência Grava um vídeo Ele me disse Que estava com problema A internet Mas grava um vídeo Olha o que aconteceu Foi isso Isso Bota tensão Na fala Prefeito E na caneta Também Companheiro Ninguém aguenta mais Rapaz O cara toma Pancada direto Taca de tudo Que é lado E o prefeito Parece que está Em sono profundo Como se nada Estivesse acontecendo Na cidade de Ilhéus Aí eu não aguento Um negócio desse Coloca aí Doutor Diran Filho Ele vai dizer Esclarecer pra gente O que está certo O que está errado Como é que ele avalia Tudo isso Doutor Diran Prazer tê-lo aqui Doutor Diran Que começa fazendo Uma fala Se apresentando Para você que não conhece Não sabe quem é Joga no vídeo Rafael Pra cair na casa do povo Bom dia amigos Tudo bem Eu sou Diran Filho Advogado Especialista em direito eleitoral E direito público municipal E venho aqui Através desse vídeo A pedido do amigo E apresentador Loutier Esclarecer Uma polêmica jurídica A respeito aqui Da nossa cidade de Ilhéus A polêmica é Se há necessidade Ou não Do prefeito Mário Alexandre Que está em viagem Aos Estados Unidos Fazer algum ato formal De transmissão de cargo Para o vice-prefeito E a resposta juridicamente É Não Não há necessidade De nenhum ato formal Conforme a nossa Constituição E as leis ordinárias De se realizar Qualquer ato formal O simples fato Do prefeito Mário Alexandre Está fora do país Abre a vacância do cargo Que é preenchida pelo vice Então os atos realizados Pelo vice-prefeito E hoje o prefeito em exercício José Nazal São atos válidos Independente de entrar no mérito aqui De questionar Politicamente o ato De uma forma ou de outra Mas juridicamente Nós temos que os atos são válidos Luque, espero ter esclarecido aí Estamos sempre à disposição Conte sempre com o Diran Filho Ok? Forte abraço Ok Está aí portanto A fala Do doutor Diran Filho A quem a gente agradece Pela sua Preste Pela sua Pela sua fala Pela sua elegância Eu tentei enfeitar aqui Arranjar uma palavra bonita E acabei me embananando Toda Essa que é a grande verdade Pelos seus préstimos Por ter colocado Para a gente aqui A sua fala Com relação O que está acontecendo Então portanto Eu fico Muito grato Olha Deixa eu ir Numa matéria aqui Para os senhores Eu vou até A cidade do Salvador E nós vamos A matéria Deixa eu tentar Achar aqui minha matéria Eu estou todo perdido aqui Não sei onde é que está a matéria não Achei Olha Presta atenção Projeto treino A primeira turma De bombeiros Mirins Em Camassa Hein? Né do bombeiro não? Ah Voluntários sociais É essa? Pronto Voluntários sociais E o hospital Prado Valadares Promove mutirão De cirurgias eletivas Para pacientes De GQE E região Anote aí Os moradores De GQE E mais 27 municípios Têm acesso A cirurgias gratuitas De hérnia Vesícula E retirada de útero A ação É promovida Pelo hospital Geral Prado Valadares Em parceria com as voluntárias sociais da Bahia Mércio fez todos os exames E já marcou a cirurgia de vesícula Se não houvesse um mutirão Eu teria que pagar particular Fazer uma cirurgia particular Com esse mutirão Veio para ajudar Veio ajudar nós Aqui nós Porque nós estamos precisando E aí eu fiz Fui bem atendido Foi rápido Estamos na segunda edição Do HGPV Na comunidade Onde o hospital Vem até a comunidade Trazendo alguns serviços Para a população de GQE E cidades circunvizinhas Dona Jusineide Aproveitou para fazer Uma consulta odontológica Vai ganhar uma prótese dentária Se eu fosse fazer fora Eu ia ter que pagar Eu não tenho condição de pagar O atendimento em GQE Marca o início da oferta De cirurgias eletivas Em todas as feiras de saúde Promovidas pelas voluntárias Na Bahia A gente já tem um calendário Até dezembro Até o final do ano Já com as cidades A gente vai agrupar Por região Atenderemos na feira E marcaremos a cirurgia Em um hospital Que agregue essa região Onde será a sede das feiras Pronto, está aí Esperamos que esses mutirões Possam acontecer também Na cidade de Ilhéus Aliás Eu tenho sempre dito o seguinte Quando se há mutirões E mais mutirões Significa dizer Que há Uma necessidade Das ações básicas Elas acontecerem Vai ficar de mutirão A vida toda O Estado tem que se fazer Presente aqui Com instrumentos Que de fato Possam acontecer Para não precisar Dessa coisa de mutirão Faz um pouquinho hoje Atende um pouquinho hoje Atende outro pouquinho amanhã Sim, mas de fato De concreto Está atendendo Para o resto da vida Não está Olha, um PM foi baleado Após perseguir Homem e trocar tiros Com colegas Aqui na cidade de Itabuna Policial militar Foi baleado Na mão por colegas Na madrugada Desta quinta-feira Dia 9 Portanto ontem Após uma tentativa De homicídio Contra um homem Identificado como Elton de Jesus Santos De acordo com a polícia A equipe que atendeu O ocorrência Informou que o PM Elvis, Cardoso, Amaral, Moreira Estava envolvido na confusão E negou-se a baixar A arma Pelo amor de Deus Rapaz O que é que está acontecendo Com a polícia Daqui da cidade de Itabuna O delegado morreu recentemente Está essa confusão Foi o delegado que puxou Não, o delegado não puxou A polícia simplesmente Chegou de forma atabalhoada E matou São as acusações Não sou eu quem digo Quem diz Presidente do Sindipoc Eustácio Lopes Sindipoc Bahia Eustácio Lopes Que nos mandou um vídeo Dizendo o que aconteceu Acusando Dizendo que o ato Foi covarde Um ato Insano E por aí vai Agora vem a polícia Atira na mão Do outro Do outro policial E não sei o que Porque Rapaz Onde é que está O comundo de polícia Nessa cidade Pelo amor de Deus É muita coisa acontecendo Meu irmão Comercial é pequeno Volto já um instante só Estamos de volta Com o nosso programa Programa Broma Com um abraço A todo o povo de Rens Que sempre nos dá o carinho Que sempre está assistindo a gente Valeu de verdade Valeu que valeu Meu amigo Samuel Velho Samuca Samuel Levita Samuel Levita Ismael Levita Velho Levita O Barba Que leva o nome do pai também Rapaz De seu Levita Um abraço A toda essa turma boa aí Valeu de verdade Chantal Lembrei do nome Lembrei do nome Lembrei do nome da esposa De Samuel Rapaz Chantal Se chamar de dona Ela pode não gostar Dona é a mulher do padeiro Senhora Chantal Casada Figuraça assim É uma família É uma família que eu tenho um carinho Me aproximei agora há pouco tempo Mas é como se eu já tivesse mais de 10 anos Uma década de conhecimento Seja pela sua filosofia de vida Pelo seu carinho Elegância Presteza Educação E aí recebo Meu afetuoso Gesto de carinho Deixa eu dar uma notícia aqui A parte de cobertura Dezaba Igreja Adventista Aqui na cidade de Itabuna Uma criança ficou levemente ferida Tudo aconteceu na noite de ontem Quinta-feira Dia 9 Professores, pais e alunos Do colégio Georgia Passaram por um grande susto Durante o evento Em comemoração ao dia das mães O evento estava ocorrendo Na igreja Adventista Na avenida Duque de Caxias No centro de Itabuna Quando parte do teto desabou Essa matéria Os senhores encontram no Verdinho www.verdinho.com.br O Pimenta também Tem muita matéria boa São nossos parceiros O Fábio Roberto Notícias Também tem muitas notícias Tantos outros sites De Itabuna e Ilhé O Agravo O Blog do Gusmão A Bronca TVI Play Aqui também tem site Tem notícia São todos parceiros Todo mundo do mesmo barco Todo mundo tem as mesmas dificuldades Todo mundo rema Em busca da vitória Em busca da informação Da notícia Tudo para deixar você Meu amigo e minha amiga Muito bem informado Deixa eu trazer mais outra notícia Aqui Um caminhão foi roubado Na avenida Esperança Ontem Essa notícia Está lá no FB Notícia Fábio Roberto Notícia Desanota A blindagem insiste em desafiar a polícia Um caminhão foi roubado Por volta das três horas da madrugada Desta quinta-feira Tem a foto aí do caminhão não? Por volta da madrugada Desta quinta-feira Dia 9 Da avenida Esperança Em Léus O veículo Cor branca Placa policial Jota não Guê Zê Guê 1720 Com licença de Léus Estava estacionado na porta do proprietário Que ao abrir a porta da residência Não encontrou O caminhão Como é que não fica a cabeça De uma pessoa como essa É rapaz? Pelo amor de Deus Deixa eu fazer o seguinte Olha Eu vou dar um pulo Sabe aonde? Projeto treina primeiro Não Voluntários sociais Hospital Prado Valadares Também não Fiscalização Constante Tenta coibir fraudes E balanças comerciais Coloca a matéria no vídeo Para cair na casa do povo Balanças apreendidas em todo o estado Durante fiscalizações regulares E operações especiais Do Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade Mostram que as irregularidades Atingem tanto o consumidor Quanto o comerciante Além das fraudes Para alterar a pesagem Há também falsificação de equipamentos Que podem gerar punição Já que são consideradas crimes A gente aprendendo Verificando que a balança está irregular Nós fazemos a apreensão Damos um prazo de 10 dias Para que ele possa fazer Sua defesa administrativa Mas certamente ele vai ser punido Porque a balança sem o selo É um indício muito forte De que ela é irregular O Ibametro realiza fiscalizações Durante todo o ano E reforça a vistoria Em períodos festivos Algumas dicas podem ajudar Consumidores e comerciantes A se defenderem de fraudes Se suspeitar da medição Dessa balança Solicitar a presença De um agente do órgão Que ele vai no local E faz essa verificação Caso desconfie que está sendo lesado O consumidor pode denunciar A situação ao Ibametro Pelo 0800-071-1888 Site, Whatsapp E futuramente pelo aplicativo Pronto Tá aí Olha aí Eu quero agradecer a você Pelo carinho Por essa Por esse acompanhamento Por essa audiência Maravilhosa Você telespectador Amigo, amiga Hoje é sexta-feira Hoje é dia de Agora é assim O rapaz Tá lá em cima Na sonoplastia Deixa eu falar Tá lá em cima E diz Hoje é sexta Sextou Faz uma dancinha Não sei o que Agora não bota uma música Ele não lembra Que se alguém tem que dançar Tem que ter uma música Se alguém tem que fazer Alguma coisa Tem que ter algo Aí ele diz Eu vou dançar o que Se ele não botou uma música Eu vou lembrar o que Eu vou fazer o que Se ele não se lembra Ou se ele não raciocina Nesse sentido Então Nada a fazer Se não Amigo, amigo Só botar essa caneta Aqui agora Tô com caneta Botar a caneta aqui E dizer pra você Não dá tempo pra mais nada Forte abraço a todos Enquanto marcado Segunda-feira Para mais um programa A broca A todos Fiquem com Deus Tchau Tchau